Assista agora a Medicina Sem Remédios, com o professor Hermógenes que nos fala da possibilidade de se preservar a saúde através de atitudes libertadoras. Hoje, na Índia toda e em muitos países ocidentais, nas comunidades chivaítas, está se comemorando o que é chamado Mahashivaratri. Que é a noite maior de Shiva. A Trimurti Hindu inclui Brahman, que é o aspecto divino que cria. Vishnu, do qual Krishna é o avatar, é o aspecto divino que mantém a criação. E Shiva é considerado destruidor. Nos nossos olhos ocidentais, seria até uma coisa reprovável destruir. Mas, na verdade, vocês conseguem colocar o novo em ação, se não destruir o antigo? Nós estamos aqui reunidos para a nova consciência. Felizmente, eu estou assistindo a ação Shivaíta. Está sendo destruído este mundo que é da velha consciência. Estamos já passando por uma época de destruição de muitas coisas que devem desaparecer para dar realmente a alvorada, o nascimento, a uma nova era da nova consciência. Por isso, eu felicito, aplaudo e agradeço aos organizadores deste evento, todos os anos. E a vocês, que estão aqui também pensando da mesma forma. Eu vou cantar o mantra, vocês escutem e depois me acompanhem. O Namah Shivaya O Namah Shivaya O Namah Shivaya Oh, namá Shibaiya, Shibaiya nama on. Oh, namá Shibaiya, oh, namá Shibaiya, Shibaiya nama on. Oh, namá Shibaiya, oh, namá Shibaiya, Shibaiya nama on. Om, Shanti, Shanti, Shanti. Espero que vocês tenham sido motivados pelo título desta proposta. Medicina sem medicamentos. Eu já estou trabalhando nisso há uns 45 anos. Primeiro sobre mim mesmo, quando tive tuberculoso. E agora, ao longo dos anos, fui trabalhando com um número incontável de pessoas que me procuraram. Com doenças diversas. Com limitações diversas. Com síndromes e sintomas diversos. Com algumas doenças, algumas das quais irrecuperáveis. E foram realmente curadas. Por uma medicina holística, auto-aplicada, que eu lhes ensinei. Eu estou querendo... Estou fazendo um esforço há muitos anos, publicando livros sobre livros, exatamente para que chegue ao maior número de pessoas esta esperança. Chegou a hora de falarmos disto. Vocês sabem quantas farmácias existem aqui nesta cidade? Às vezes, numa esquina, tem quatro. A quantidade de farmácias é impressionante. Isto representa uma condição que precisa mudar. É algo velho que precisa mudar e dar lugar a algo novo. Eu não sou contra medicamentos. Eu não sou contra os profissionais de medicina. Eu quero que, paralelamente, surja uma outra medicina para este novo milênio. Uma medicina sem medicamentos. Eu fico muito triste de ver pessoas idosas, aposentadas, que os médicos receitam remédios para manutenção. E elas compram até determinado dia, porque podem. Mas, quando chegam na farmácia, eles dizem que o preço aumentou. E ele conta os seus tostões e renuncia ao medicamento. E a doença toma conta dele. Nós não precisamos depender de farmácia. Os remédios são muito bons quando aplicados por quem tem competência em casos que exigem realmente a aplicação do medicamento. Mas nem todos os casos. Há uma espécie de comodismo particular. Basta eu pagar e tomar o remédio, eu fico bom. Precisa mudar. Já no meu livro, Yoga para os Nervosos, eu procurei apresentar técnicas de yoga, princípios de yoga, atitudes psicológicas de yoga, para substituir os psicotrópicos. Os psicotrópicos dão alívio imediato. Mas não curam. Aliviar sintomas não significa curar doenças. A cura verdadeira só pode vir através de algo que cada um de nós faça em si mesmo. O meu desafio, para cada pessoa deste país, para o mundo, cada pessoa, precisa aprender o exemplo dos jovens que se equilibram na prancha de surf. Eles é que têm a responsabilidade de manter aquele sistema em equilíbrio. Se eles perderam o controle, eles afundam. Ninguém pode fazer isto por eles. Ninguém pode administrar a bicicleta, se não aquele que está na bicicleta. Nos tratamentos existem dois elementos. O profissional e o paciente. Se vocês examinarem a significação da palavra paciente, vocês vão chegar à conclusão que paciente é aquela figura triste que recebe e cumpre as ordens ou os remédios que algum profissional lhe designou. Paciente é aquele que é passivo. Passivo, passivo, não faz nada. Fez tudo para adoecer. Quando adoeceu, procura o profissional e simplesmente puxa o dinheiro do bolso, paga e quer se ver sadio depois. Psicotrópico, alivia logo no início do tratamento. Depois, o organismo vai, como se diz, acostumando e a dose vai tendo que ser aumentada. Daqui a pouco entra uma calamidade nova, que é toxemia medicamentosa. Ou seja, o medicamento começa a envenenar o sangue. E outra consequência terrível, ainda mais assustadora, é a dependência. Certos neuróticos andam com o bolso cheio de pílulas para tomar horas diferentes. Ficam de olho no tempo todo, dizendo que daqui a pouco vem o sintoma e que não lhe falte o medicamento na hora que tem que tomar. Porque entra em crise, a crise de dependência. Então ele se tornou um escravo. O médico, o médico consciente, tem toda razão de ficar triste na hora que passa, de receitar o psicotrópico. porque sabe que não está curando, está camuflando os sintomas por algum tempo, está sujeitando o seu paciente à intoxicação, está fazendo cada vez mais dependentes e cada vez mais vítima dos preços. Junte tudo isso. Isso, medicamento para os nervos. Mas também pode ser para o fígado, pode ser para o coração e etc. É uma situação boa. Epíteto. Era um escravo em Roma. Mas era um sábio grego. Ele disse alguma coisa que me impressionou definitivamente. Não faça a sua felicidade depender daquilo que não depende de você. Se a minha felicidade, a minha saúde, a minha segurança dependerem de um frasco de remédio que eu tenho que comprar, eu estou realmente escravizado àquilo. Eu apresentei no nono congresso brasileiro de higiene mental, psiquiatria, não, neurologia e psiquiatria. 47. 40. 48. 49. 50.